De maneira muito breve, hoje estão aqui os 70 municípios que se empenharam, foram um destaque no estado de São Paulo, com projetos de inovação, nesse que é o grande projeto de inovação e parceria com os municípios aqui do estado de São Paulo, gestores públicos comprometidos. No desafio promover ambiente menos suscetíveis a roubos, o município vencedor é município de Elias Fausto, aplicações em tecnologia e frota. O prêmio traz alegria e satisfação de um trabalho bem executado por prefeituras municipais em São Paulo. Então, Bebedouro, Elias Fausto, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itanhaém, Itu, Jacareí, Limeira e Itarumã, merecem sim mais uma calorosa Sábado Palmas. Campeões, campeões de eficiência, campeões nas suas respectivas áreas. Momento de grande alegria, momento de grande emoção. Entre 645 municípios do estado de São Paulo, fomos premiados como a primeira cidade do estado no item inovação e gestão na área de segurança. Redução dos índices de criminalidade. Obrigado à nossa população. Obrigado à nossa equipe. Obrigado a todos aqueles que confiaram no nosso trabalho. E, mais uma vez, podem ter certeza que estarei honrando o compromisso que tenho com a nossa população e levando cada vez mais o nome da nossa cidade nas manchetes de destaque do nosso estado e do nosso país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto